Eu tô rindo aqui porque chegou um dos meus anãozinhos aqui, anõezinhos aqui, olha, Andersonzinho tá aqui, depois eu mostro pra você. 12 horas e 34 minutos, a gente brinca, né? Fala de histórias, de contos de fadas e tal, lembra muito das crianças e da vida alegre que cada uma dessas crianças tem que ter. Mas lembra também que tem criança, tem criança que não merece a mãe e o pai que tem. Tem mãe que faz de um tudo pra ter vantagem, usa até o filho. A gente vai trazer agora pra você que tá acompanhando o programa da comunidade a história da mulher que teve um filho, entregou o filho para os pais cuidarem, os pais cuidam da criança que ainda é um bebezinho, um bebezinho que eu digo que tem uma criança muito pequena e pra poder extorquir os pais, essa mulher pegou o filho, fingiu um sequestro da criança pra extorquir os próprios pais, a voz do menino. É destaque de polícia que a gente traz aqui na tela do programa. Solta pra mim! Eram quatro da tarde quando a mãe chegou à delegacia. Para preservar a identidade da criança, nós não podemos mostrar o rosto dela. Segundo a polícia, ela teria simulado o sequestro do próprio filho de um ano e três meses para extorquir os avós do menino com quem ele mora. Primeiro, ela deixou a criança na casa de uma amiga da família, dizendo que iria resolver os problemas e voltaria logo. Depois ela me ligou, aí ela perguntou se o neném tava bem, eu falei que tava bem, que o neném tava dormindo. Aí ela falou que se fosse mais meio dia ela ia buscar a criança. Deu meio dia e nada de ela ir buscar a criança. A mãe chegou até a utilizar um batom para fazer uma maquiagem no olho da criança como se fosse um hematoma feito pelos falsos sequestradores. Ela enviou, por meio de um número restrito, essa foto ao pai dela, avô da criança, para cobrar o resgate no valor de 7 mil reais. Os avós da criança estavam em choque. O avô chegou a ler algumas mensagens de ameaças que recebeu da própria filha. Que é a foto do seu neto, todo ferido, todo ferido dentro. Ela mesmo fazia essas chantagem comigo. Qualquer erro, quem vai morrer vai ser sua mãe. Ele também conta que já iria sacar o dinheiro do suposto resgate. Chegou a pensar em pagar esse resgate para ter o seu neto? Pensei, claro. E aí ia tirar o dinheiro, vai tirar a pagada dela. Você não sabe a dor que o pai tá sentindo. O avô já adiantou que vai pedir a guarda do menino. A mãe, de 23 anos, tem um casal de filhos. O menino, de um ano e três meses, e uma menina de quatro. Ela está presa, acusada de extorsão e falsa comunicação. Minha gente, o que é isso? A gente pensa que a gente já viu de tudo nesse mundo, né? É por isso que o Cristo, eu sou uma pessoa que acredito no Cristo, disse Largai a sua família e me siga. Não é isso, Carlinhos? Ele não diz isso? Larga a sua família e me siga. Porque nem todos da família, não é porque tem o sangue correndo na veia ali, e o mesmo sangue, é que tem a mesma afinidade, tem o mesmo carinho e tem amor. Olha só o que essa mulher fez. Olha que absurdo que essa mulher teve a coragem de fazer. Sete mil reais num momento desse de agonia, de crise. Realmente o Ivan chamou a atenção aqui para uma pergunta. Eu não sei se a produção aqui sabe, viu Luana? Luana, Jeff, você sabe me dizer o motivo que a mulher fez isso? Alguém sabe? Não, pegou o dinheiro, mas ela usara de droga, ela estava com dívida, estava com conta, estava com alguma coisa assim. Não foi dito porque na hora que ela é presa, para justamente não ter essa identificação e tudo, às vezes a delegada não deixa conversar com o preso e não sabe ainda. E até porque ela está pegando a mulher para poder fazer essas perguntas, para questionar os motivos. A gente sabe que todo crime tem que ter uma motivação, né? E ela está sendo apresentada nesse momento, e a gente não consegue aí saber o motivo que ela fez tudo isso, ela deve explicar na apresentação o que está acontecendo nesse momento. Mas você que está do outro lado vai acompanhar outras informações no Jornal em Tempo de hoje, logo mais às 6h15 da noite. Mas que é um absurdo, é um absurdo, uma mulher usar um bebezinho, uma criança de um ano e três meses, fazer maquiagem na criança. Isso é uma bacharia, né, menina? A gente às vezes se pergunta assim, como é que tem coragem, como é que mãe tem coragem de fazer tanta coisa, como é que tem coragem de fazer isso com os próprios pais? O diretor está me trazendo aqui a atualização. De sete, no valor de sete mil reais? Nem o Apple. A gente está pegando informação aqui agora, você que está acompanhando o programa da comunidade, ela está dizendo na delegacia que ela teve um problema com o celular, e ela precisava do dinheiro para pagar o celular. Foi isso? Para pagar o celular. Agora, isso só pode ser... Isso só pode ser um Apple 8, né? Nem um 7. Porque o celular de sete mil reais só pode ser um Apple 8, que nem foi lançado. E ela mesma foi a delegacia denunciar o sequestro do próprio filho que ela mesma estava sequestrando. Achando que não ia levantar suspeita. Minha gente, a polícia não é boba, não. A polícia não é besta, não. Pelo amor de Deus, eu estava indo, Carlinhos, sem te ver ali atrás da câmera. É por isso que o Cris me dá ali depois. Ah, pelo amor de Deus, é um absurdo. Não tem crime perfeito. Não tem, não tem crime. A polícia estuda, a polícia tem toda uma equipe especializada, equipamentos de alta tecnologia, tudo isso para justamente pegar esse pessoal de pouca inteligência que acha que vai enganar a polícia, dar a volta na polícia. Pelo amor de Deus, é para acabar. Olha, eu vou te contar. Outras informações às 6h15 do jornal, e hoje o jornal não perca por nada desse mundo, porque eu quero saber exatamente o que foi que essa mulher disse. Ela está contando essa história, mas a delegada ainda está investigando. 12h40, vamos lá para o nosso agora premiado? Já tem alguém na linha, diretor? Hoje o nosso agora premiado tem um vale-presente no valor de 100 reais da Carol Beauty Center. Ah, eu quero a vinheta, agora premiado, no ar. Adoro essa vinheta aí do nosso querido Hildo. A ligação hoje vem lá da Cidade Nova. Atenção, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Alô? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Acertou! Quem está falando? André Araújo Lima. André Araújo Lima? Isso. Olha, quase o nome do hospital, né André? Isso. Muito obrigada pela ligação, fala com a nossa produção. André, quem está em casa contigo aí, rapidinho? Diz aí, quem está em casa contigo? A minha tia, Regina, e meu esposo, Jarley. Um beijo, peixinho, coração explode para todos vocês. Vem buscar amanhã na hora do programa, mas não desliga, fala com a produção para combinar direitinho aí, viu? Doze horas e quarenta, e amanhã tem aqui, olha, explicando como é que vai ser a Reverso 92, kit feminino e kit masculino, fica ligado. Doze e quarenta e dois, o programa da comunidade está acabando, está acabando. Mas amanhã tem mais, amanhã tem mais, a gente volta a se ver amanhã às dez horas e cinquenta minutos. Tchau.